Olá, bom dia, eu sou Vanessa Santos e nesta manhã Deus vai ouvir o teu clamor, porque hoje você vai abrir o teu coração para Ele e colocar toda a sua fé em ação. Nós vamos glorificar ao Pai, orando juntos, e Ele vai se aproximar de nós, e a sua presença gloriosa vai se manifestar em cada pessoa que escutar essa oração. Então, já coloque os seus pedidos para Deus aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe este vídeo com todos os seus contatos, para levar a Palavra de Deus para mais pessoas. E escreva com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Senhor, preenche-me com teu poder e me abençoa em nome de Jesus. Senhor, preenche-me com teu poder e me abençoa em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 28 de setembro de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, porque queremos a tua presença em nossas vidas. Deus, pois o Senhor é o nosso farol na escuridão e o abrigo nas horas mais difíceis. O Senhor é a nossa luz, que leva embora todas as trevas do nosso caminho. Por isso, eu te peço, Pai querido, que tome a causa desta pessoa que ora comigo em tuas mãos, e que traga a tua resposta urgente. O Senhor nos prometeu que tudo o que pedimos em teu nome, o Senhor nos daria. Então venha, Pai amado, com o teu socorro urgente para esta pessoa que se encontra desempregada e a abençoa com o emprego de carteira assinada. Traga a tua ajuda, Senhor, para ela sustentar o seu lar e quitar todas as suas dívidas. Visita agora, meu Deus, a sua casa e traga a bênção que ela tanto precisa. Toma essa família em tuas mãos, meu Pai, e traga o teu refrigério e a tua paz. Abastece a tua mesa, meu Deus. Deus, enche de provisão a tua casa, transborda de fartura a tua mesa e coloca prosperidade na tua casa. Abençoa, Senhor, essa família de todas as maneiras e leva ela em tuas mãos, porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. 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 meu Pai, de toda mentira, falsidade e ira dos adversários. Mostra, meu Deus, todas as cobras que estão disfarçadas de boas conselheiras. Revela, meu Pai, tudo aquilo que o inimigo está tramando pelas suas costas. Protege, Senhor, essa pessoa desse jogo sujo do mal. E não permita, meu Deus, que as forças malignas venham a acabar com todos os propósitos que o Senhor tem para ela. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ojes a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Tiago, no capítulo 1, versículo 12, e diz assim. Feliz é o homem que persevera na aprovação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Pai amado, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor é um Deus que recompensa aqueles que obedecem aos Teus mandamentos e perseveram nas provações. O Senhor abençoa aqueles que rejeitam o pecado e resistem às tentações. A você que no nome de Jesus busca o reino de Deus e a sua justiça, pela fé será recompensado. O Senhor vai te entregar a sua coroa da vida, porque em meio a todas as dificuldades e provações você perseverou. E por isso o Senhor vai te honrar. Receba, amada, a coroa da vida das mãos de Deus. Porque você perseverou nas provações e não caiu nas tentações do maligno, que tentou a todo custo te tirar do caminho. Por isso, amado, persevere, resista ao diabo, através da força poderosa do Espírito de Deus. Somos fracos, sim, mas a força grandiosa do Espírito de Deus em nós vai nos fortalecer para lutarmos contra todas as investidas do mal e vencermos pela honra e glória do nosso Senhor. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, o teu milagre urgente já está chegando na vida de tudo aquele que orou comigo. A tua providência está descendo agora em cada lar, representado por este irmão e esta irmã, que colocou toda a sua fé em ação. O inimigo já foi derrotado, porque as bênçãos de Deus já estão descendo dos céus, para abençoar todos aqueles que oraram com fé neste momento. Toda a vergonha e humilhação que você passou já ficou para trás, porque o Senhor está agora te honrando com a fartura de um maravilhoso banquete, onde todos os teus inimigos verão você ser exaltado e receber das mãos do Senhor a tua abençoada vitória. Entrega a tua vida ao Senhor e confia que tudo mais Ele fará. Agradecemos, meu Pai, de todo o coração a ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém.